Eu sou a Cláudia, sou professora aqui do Departamento de Terapia Ocupacional da UFSCar e vou falar um pouco sobre a minha pesquisa com felicidade e idosos. Eu fiz o meu doutorado com a Universidade de São Paulo, no campus lá de Ribeirão Preto. Eu defendi o ano passado e na tese de doutorado a gente buscou estudar quais fatores levariam a uma vida mais ou menos feliz na velhice. E a gente fez o estudo comparando idosos que fazem hemodiálise com idosos que vivem na comunidade e não fazem o tratamento. O que a gente encontrou de mais interessante foi que entre aqueles idosos que fazem hemodiálise, eles não são menos felizes do que os que vivem na comunidade. Então a realização do tratamento, ela precisa ser vista como um ganho enquanto humanidade. Então se para me manter viva eu preciso fazer hemodiálise, isso não significa que eu vá ser menos feliz por conta disso. Mas por outro lado, o que a gente encontrou é que os idosos da comunidade, eles tinham mais doenças do que aqueles que faziam o tratamento por hemodiálise. Então o que a gente encontrou com a pesquisa foi que não há hemodiálise, mas ter maior número de doenças, como era o caso dos idosos da comunidade, e ser menos escolarizado, isso sim interferia no nível de felicidade das pessoas. Como novos resultados, assim como outras contribuições, o que nós buscamos também investigar foi quais atividades esses idosos faziam, como eles organizavam o dia a dia deles, por meio do estudo do uso do tempo, e também a gente aplicou um questionário sobre a realização de atividades que nós consideramos prazerosas, com base aí na literatura. E o que a gente encontrou foi que, de uma forma geral, para fazer hemodiálise, as pessoas ficam menos tempo com a família, elas passam menos tempo em atividades de lazer e também menos tempo realizando atividades de vida diária. Então atividades de cuidado com a casa, de preparação de alimento, enfim. Depois a gente foi ver entre as atividades prazerosas, a gente perguntava 67 atividades para essas pessoas, se elas faziam essas atividades que são consideradas prazerosas, qual era a frequência e se era ou não agradável. E se elas não fizessem, se seria ou não agradável fazer essas atividades. Então, além de comparar os grupos quanto a fazer ou não o tratamento para hemodiálise, o que a gente buscou avaliar foi também como é que se dava a organização da vida cotidiana dessas pessoas por meio da realização de atividades. Então, tanto a gente avaliou as atividades prazerosas, que eram atividades de socialização, relaxantes, competência e práticas, quanto também a gente avaliou o tempo, como as pessoas organizavam as atividades dela no dia a dia. Então nós encontramos que, em geral, os idosos que participaram da pesquisa, eles passam 33% do dia deles dormindo, 25% do dia em atividade de lazer e apenas 7% do tempo em atividade de socialização. Com relação também ao uso do tempo, a gente encontrou que cerca de 37% do tempo dos idosos, eles estão sozinhos e o restante eles estão com a família. Por que eu estou trazendo essas atividades? Porque quando a gente foi testar a associação da realização das atividades com a felicidade, a gente encontra um paradoxo na pesquisa. As atividades que mais trazem felicidade para as pessoas são aquelas que elas menos fazem. Então as pessoas passam mais tempo dormindo e aquelas com maior número de doenças, elas também dormem mais tempo. E o sono em excesso, ele está associado negativamente à felicidade. Além do sono em excesso estar negativamente associado à felicidade, a gente tem que a atividade de socialização que explicaria mais a felicidade das pessoas é que elas passam menos tempo fazendo. E, em contrapartida, a gente tem os idosos muito tempo sozinhos. O sono não era nenhuma atividade concomitante, porque a gente perguntava o que a pessoa fazia ao longo das 24 horas, num dia da semana normal, num domingo e num dia de tratamento. Então, nesses tempos, o sono, quando a gente dorme, a gente não está fazendo nenhuma outra atividade. As outras atividades a gente perguntava o que fazia e com quem fazia. Então acho que a maior contribuição da pesquisa foi essa. É preciso se olhar de forma diferente o que as pessoas idosas fazem. Os idosos da hemodiálise, eles foram mais sensíveis, então, às atividades relaxantes, às atividades contemplativas, do que aqueles idosos que são da comunidade. Então, se eu for propor um programa de intervenção, eu preciso considerar que esses idosos da hemodiálise, eles são mais sensíveis para serem trabalhadas essas atividades. Mas, então, contudo, eu preciso também pensar em cuidar de fatores que são controláveis, que é controlar o número de doenças, que é uma possível intervenção, e a escolaridade. Se eu melhoro a escolaridade e diminuo o número de doenças na população idosa, controlando, acompanhando isso de uma melhor forma. E, além disso, ajudando essas pessoas numa organização cotidiana, promovendo maior socialização, eu contribuo de uma forma mais eficiente para a felicidade delas. Legenda Adriana Zanotto